Aqui é a Amazônia meu patrão, arrocha o pau! O que é que faz o que faz o mal? O que é que faz o mal? O que é que faz o mal? tá vendo que essa isca é muito grande para você cara você não tá vendo tá vendo que essa isca é muito grande para sua boca olha aí que beijo tava olha aí beijo aqui no sítio beira-rio Tem alicate aí pra pegar o bicho? Precisa não? Ui Como diria um amigo meu? Tá na mão Olha aí Olha o peixão que o Gustavo pegou aqui no sítio Rapaz Deus do céu Me puxa aí pessoal Devagar, devagar Olha aí O peixe que o Gustavo pegou agora de manhã cedo Coisa linda Olha o tamanho desse peixe Vai embora vai Rapaz O negócio é sempre... O negócio é ouvir quem conhece meu patrão É pequeno mas é um tucunaré Olha aí Olha aí que coisa Coisa bonita Vai lá vai Vaza Vem cá bicho Vem cá Não é grandão não Mas o bicho é brabo É um açuzinho Rapaz Rapaz Ele nadou de frente Ele veio de frente com o caiaque Rapaz Quase Quase me machucou Quase me machucou Ainda furou meu dedo Vai se machucar Olha aí Que peixe bonito Coração do bicho Coração do bicho está para sair pela boca Vai embora Olha lá Gigante ali O vento Vem cá garoto Olha aí Olha o tamanho desse popoca É rapaz Essa é a menor espécie de tucunaré Que a gente tem em Roraima É essa aqui Olha aí Olha aí Que peixe bonito Vai embora Esse peixe deu uma porrada na água Vem cá garoto Olha aí A pacona Olha a pacona Apareceu Rapaz A paca apareceu Vem cá garota Olha que peixe lindo Olha isso Cara Que peixe maravilhoso Olha aí Bonita Bonita né Deu um porradão na água Olha que coisa linda Vai lá garoto Vai Foi embora Entrou Não vai pra carinhada não Cara Que isso Sai daí Vem pra cá Volta pra cá Vem 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 pra cá Aí garoto Olha 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 Meu Deus É um macho Olha tanto De alevina Em volta Vem cá Rapaz Deixa eu soltar Pra você voltar Cuidado Com seus filhos Volta 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 Vem cá Volta 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 vai lá cara, vai cuidar dos seus filhotes, vai lá, vai lá, vai lá nossa, nossa senhora, nossa onde ela já foi lá, olha onde ela já foi no meio dos paus, nossa essa é gigante velho nossa, essa é gigante, nossa senhora, você não passou debaixo do pau, volta cara, volta nossa senhora, olha onde ela vai indo lá, olha a bagunça que ela está fazendo, olha a minha vara volta, 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 não sai daí, sai daí, sai daí, eis que vara já foi embora agora eu não ferrei putz, tá não, não, tá lá, ó, com a isca na boca ver se eu consigo tirar ver se eu consigo tirar ela na mão aqui rapaz, o que que tu fez garota aqui, rapaz, do céu, o tamanho disso olha aí, vamos soltar essa aroa na zona que a gente pegou aqui olha, o peixe parece um torpedo lindo demais, né tá doida foi embora, garota